Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal Fornecedor no Atacado. Aqui você encontra super dicas para ser um empreendedor de sucesso, fazer compras no atacado e conseguir revender com boas margens de lucro. Bom, antes de mais nada, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, assim você nos ajuda a trazer mais conteúdo legal para você. E a dica de hoje é super legal, onde comprar saco de lixo para revender. A melhor forma de comprar saco de lixo para revender é procurando fábricas que produzem esse tipo de embalagem e vendem no atacado. Assim você conseguirá comprar saco de lixo com preço baixo e terá uma margem de lucro boa para revenda. Porém, muitas pessoas acabam tendo dificuldades na hora de encontrar fornecedores de saco de lixo. Justamente por isso, o canal decidiu compartilhar com você contatos de fornecedores que podem lhe atender. Só lembrando que todas essas empresas que vendem saco de lixo no atacado, eu encontrei com a base de pesquisa própria na internet. Portanto, elas não têm nenhum vínculo com o nosso site. Bom, pessoal, e a primeira dica de fornecedor para você que quer comprar sacos de lixo no atacado para revenda é a empresa Azeplast, atualmente um dos maiores fabricantes de sacos de lixo no mercado, com indústria localizada em Chapecó. Ela trabalha com matéria-prima reciclada, onde faz todo o trabalho de reciclagem e transformação de novos produtos. Ela oferece no mercado sacos de lixo domésticos, sacos hospitalares e sacos de lixo industriais e muitas outras opções. O contato da Azeplast e o site estão aparecendo na tua tela. Entre em contato e conheça a linha de produtos. E o nosso segundo fornecedor é a MIB Embalagens Descartáveis. Essa é um distribuidor de produtos descartáveis, inclusive embalagens para lixo. Essa empresa está há mais de 20 anos no mercado distribuindo embalagens para os mais diversos fins. Entre em contato com a MIB Embalagens e conheça a sua linha de produtos. O site e o telefone para o contato estão aparecendo na sua tela. Temos também, no ramo de distribuidora de embalagens, a distribuidora Cauê. Atua no mercado atendendo diversos tipos de empresas com os mais variados produtos. São mais de 2 mil itens e essa empresa fornece, dentre eles, o saco de lixo. Ela atende no sistema de delivery, onde você pode realizar o seu pedido e receber tudo no seu estabelecimento sem precisar se preocupar. O telefone para o contato da distribuidora Cauê está aparecendo na sua tela. E o nosso quarto fornecedor é a ABPEL Embalagens. Localizado na cidade de São Bernardo do Campo, esse é considerado um dos melhores lugares para se comprar saco de lixo para revender na região ABC Paulista. Atende várias regiões de São Paulo e oferece uma variedade de itens. O site e o contato da ABPEL Embalagens estão aparecendo na sua tela. Faça uma visita ao site e conheça sua linha de produtos. Outro ótimo fornecedor na distribuição de embalagens é a Plastville Embalagens. Essa empresa está há 23 anos no mercado, atuando com a fabricação de diversos produtos, como sacos de lixo, bobinas plásticas para embalagens e sacos plásticos. Acesse o site da Plastville Embalagens e conheça sua linha de produtos. O site e o telefone para o contato estão aparecendo na sua tela. E o nosso sexto fornecedor é a PAPEL Ex, mais uma opção de lugar para comprar saco de lixo para revenda com preço baixo. Essa empresa fornece diversos tipos de produtos no mercado, inclusive os sacos de lixo. O telefone para o contato e o site da PAPEL Ex estão aparecendo na sua tela. Preço do saco de lixo no atacado O preço é bastante variável, porque vai depender da empresa onde você irá comprar. Porém, comprando no atacado, o saco de lixo preto reforçado de 20 litros, por exemplo, custa R$ 0,14 a unidade atualmente, enquanto o saco de lixo leve de 20 litros custa aproximadamente R$ 0,11 a unidade. Porém, se você comprar direto da fábrica e em grande quantidade, é bem provável que você consiga um valor melhor ainda na unidade. Vender em uma loja própria Se você já possui um supermercado, um mercadinho no bairro, uma loja de embalagens ou uma loja de produtos de limpeza, por exemplo, poderá facilmente vender os sacos de lixo. Afinal, você já terá um público que tende a se interessar por esse tipo de produto. Então, basta comprar e colocar nas prateleiras que a tendência é que as vendas aconteçam. Vender sacos de lixo de porta em porta Essa é uma opção muito praticada no mercado por quem deseja faturar uma grana extra ou está desempregado e precisa de uma fonte de renda rápida. Assim, você precisa adquirir os sacos de lixo no atacado e sair de porta em porta oferecendo diretamente para as donas de casa em restaurantes, lojas e outros lugares do tipo. É possível montar um pacote menor, com 10 unidades, 20 ou 30, por exemplo. Assim, você poderá conseguir vender mais facilmente nesses lugares e mesmo assim terá um lucro legal. Distribua para outras empresas Você já pensou em montar uma distribuidora de sacos de lixo? Pode ser uma boa oportunidade para iniciar um pequeno negócio nesse ramo. Com o contato de fábricas, você poderá comprar os produtos e distribuir no mercado regional, atendendo assim os supermercados, lojas de produtos de limpeza, lojas de variedades e outros estabelecimentos que precisam de sacos de lixo para revender. Enfim, amigos, espero que as dicas de hoje tenham lhe ajudado a conhecer mais sobre fornecedores e fabricantes de sacos de lixo no atacado para revenda. E não se esqueça de deixar o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Assim, você nos ajuda a produzir mais conteúdo legal para você. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Um abraço, amigos! E aí